Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tami, chegando mais uma vez e sempre com novidades. Hoje eu estou no escritório da Vânia Portilho de Abreu, ela é mentora e palestrante, fundadora do movimento Mulher Virtuosa Reina. Me chamou muita atenção este movimento, este encontro que acontecerá em breve, porque aqui você vai ficar sabendo o dia que começa, a hora que encerra, se tem hora de almoço ou não, vai pra casa ou não, aqui você ficará sabendo de tudo, mas tudo isso depois do meu comercial. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do comercial, então vamos conversar com a Vânia Portilho de Abreu. E vamos saber um pouquinho sobre este evento que estará acontecendo. Vamos ver já se tem bastante de pessoas, convidados que já confirmaram, se tem ingressos à venda ainda, qual o valor do ingresso, para que as mulheres fiquem sabendo, se organizem, porque dá tempo de você ir para o encontro. Tudo bem contigo, Vânia? Tudo bem, Tamires. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer muito grande sempre. Eu já falei para vocês, agora o programa da Tamires é oficial em Foz do Iguaçu. Então, o programa da Tamires é tríplice fronteira. Então, o que acontece? Eu estou naquela fase de encontrar as pessoas, conhecer as pessoas, ir nas empresas, consultórios, clínicas, até mesmo hospital. Tudo nós gostamos de fazer, todos os locais nós gostamos de fazer matéria e assim nós vamos conhecendo um pouco da cidade de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos conhecer, quem não conhece, vai conhecer um pouquinho a Vânia. E por que este evento, se ela é acostumada já a promover esse tipo de evento e tudo mais. E daí? Está tudo certo com você, família? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Me sinto muito lisonjeada pela oportunidade de estar fazendo parte e que seja bem-vinda à nossa cidade também. E eu quero falar sobre esse movimento, né? Do Mulher Virtuosa Reina, que nasceu, eu digo primeiramente no coração de Deus e depois me enviou ao meu coração e é algo que tem um objetivo, né? Todo evento ou todo tema, ele tem um objetivo. E primeiramente eu quero falar o objetivo do Mulher Virtuosa Reina. É a primeira vez? É a quarta edição. Já é a quarta edição? A quarta edição. E está sempre o mesmo estilo? Sim, até então sempre o mesmo estilo. Palestrantes mudam ou não? Mudam. Palestrantes mudam. Tem palestrantes que repetem duas edições, a primeira e a segunda, depois na segunda e na terceira a outra. Agora da quarta tem palestrante da terceira de novo. Sempre as pessoas gostam bastante das palestrantes, são pessoas bem renomadas, pessoas capacitadas mesmo com uma habilidade incrível. Da cidade ou fora? De fora e da cidade. Tem uma mistura. Depois eu vou estar falando um pouco de cada uma delas. É um encontro evangélico ou isso não quer dizer? Não, não é evangélico. Não. A nossa base é Deus. Sim, sempre. Para todos. É Deus, porém não titulamos nem uma igreja, nem uma religião. É para todo tipo de denominações, né? Sim. Porque o objetivo desse encontro nosso veio por conta do que eu vivi. Da pessoa que eu era, como eu via a vida e como eu não atingia certas coisas na minha vida. Entende? E quando eu passei a aprender que tudo precisava nascer na nossa mente para que nós tivéssemos acesso àquilo que nós desejamos, foi que nasceu o Mulher Virtuosa Reina. Na verdade o nome é Mulher Virtuosa do Reino. Mas aí nós estamos numa transformação por ter confundido, né? As pessoas pensando por ser Mulher Virtuosa do Reino, assimilaram a uma igreja, a uma denominação. Então, hoje eu trago a consciência das mulheres que a Mulher de Virtudes, ela reina. Ela precisa reinar. E como que ela reina? Quando ela entender que nós trazemos por base desse evento o versículo Romanos 12, 2. Eu sempre gosto muito de falar, porque Romanos 12, 2 fala assim, Então, a gente traz essa consciência que a pessoa precisa ser transformada pela renovação da sua mente para ela experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque existe uma vontade de Deus. E muitas pessoas, inconscientemente, elas vêm dizer, independente do que está acontecendo na vida dela, elas chegam a pronunciar, ah, mas se for a vontade de Deus. Então, nós queremos trazer essa consciência que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E isso você só vai atingir pela transformação da renovação da sua mente. Entendi. Quantos ingressos você colocou à venda? Nós temos uma sala para 100 pessoas. É uma sala pequena, sabe? Até então, tem sido sempre um local pequeno, né? E agora, de novo, nós temos uma sala para 100 pessoas. E este teu encontro é para toda a região ou só Foz do Iguaçu? É para toda a região. Inclusive, já temos ingressos de fora de Foz do Iguaçu e também fora do Estado também. Sim, isso é muito importante. É para homens, só mulheres. Não. Ou casal. Ah, vou contar mais alguma coisa para que as pessoas entendam. Quando eu quis trazer isso por conta da minha vida, por conta do meu relacionamento, sabe? Eu trago um bom relacionamento e as pessoas vinham assim perguntar para mim, né? Se isso era real, né? Como que a gente se dava tão bem assim e tal. E eu senti uma necessidade e as mulheres vinham trazer as dores delas para mim. E eu pensei, por que não ajudar essas mulheres? Eu vejo que elas têm uma dificuldade nos seus relacionamentos, né? E comecei a conversar com Deus e comecei a sentir o meu chamado. Porém, por eu ter sido uma pessoa que me separei lá atrás, eu não me sentia digna. Eu era uma pessoa que me culpava e que me julgava. E eu não entendia o quanto isso atrasava a minha vida. O quanto a culpa e o julgamento atrasa de nós adquirirmos aquilo que a gente deseja. Que nós almejamos. E eu fui descobrindo isso e então Deus foi ponto no meu coração que eu era para atingir as mulheres e conhecê-las e chegar até elas, né? E levar esse conhecimento para elas. Aí eu conversei com um mentor meu e falei para ele, né? E ele me orientou e eu falei para ele, Jonas, mas eu gostaria de atingir os casais. Aí ele falou, Vânia, vai primeiro com as mulheres. Atinge as mulheres. E aí veio um insight para mim. Claro, eu devo atingir as mulheres. Porque uma mulher bem orientada, né? A mulher sábia da Bíblia, que a Bíblia diz que ela edifica o lar. Uma mulher bem orientada, ela vai transformar o seu lar. O seu esposo, os seus filhos, ela vai levar isso para dentro da sua casa, né? E aí eu falei, é verdade, eu preciso atingir primeiro as mulheres. Mas por incrível que pareça, todas as edições teve homens. Então nessa edição a gente vai ter um casal de palestrantes. Então as mulheres estão livres para levar os maridos. Que está dando super certo. Realmente as mulheres estão vendo o que é bom e agora elas querem levar os maridos. Se for analisar, as mulheres, elas podem modificar o lar, né? Mas eu acho que os dois sempre têm que estar juntos. Encontros, o que for. Porque tem que ser bom para ela, mas tem que ser bom para ele também. Eu acho que os dois têm que andar juntos. Esse é o meu pensamento. Sim, eu concordo também. Até inclusive, além das imersões que a gente faz, Eu trago a mentoria também. Mulher sábia, relacionamento saudável. Entende? Então isso tem... Já tive, né? A primeira turma foi muito bom. Tivemos aí um sucesso com as mulheres que elas vêm com muita dor. Sem ter aquela sabedoria para guiar o seu lar. Sem ter aquela sabedoria para controlar os seus filhos. Educar os seus filhos. Porque ela trouxe esse conhecimento das suas gerações passadas. E elas não têm culpa disso, né? Então é uma repetição de padrões que vem e as pessoas sozinhas não vão conseguir ter essa consciência. Então eu abri a mentoria também para trazer essa consciência. Aí a gente trabalha o inconsciente, o consciente, o subconsciente, para elas entenderem o porquê de tantas coisas. E aí quando vem a consciência, elas conseguem lidar melhor, entender melhor o seu esposo, Entender melhor os seus filhos. E a carga fica muito mais leve. Porque nós trazemos junto também o perfil comportamental, o porquê de cada comportamento de uma e de outra pessoa. E também trazemos as linguagens do amor. Tem muitas mulheres que não sabem que existem cinco tipos de linguagem de amor. E aí elas não se sentem amadas pelos maridos. E quando elas passam a ouvir isso, que existe cinco formas de ser amado e de transmitir amor, Aí elas dizem, poxa vida, então meu marido realmente me ama. Porque às vezes o amor dele é ato de servir, não é de dar presente, de toque, de entende. Então isso tem trazido diferenças incríveis entre os lares das minhas alunas. É verdade. Elas têm os depoimentos delas gravados também. Isso é muito bom. Porque a mulher, ela por natureza, ela é uma pessoa romântica. A mulher, ela é muito romântica. E às vezes o homem é até o oposto dela. Ele fica na dele, ele é quietinho. Então, por isso que a mulher, por muitas vezes, acha que o seu esposo não ama. Então, o que que acontece? Eis a questão de participar juntos, sempre. Homem, mulher. Eles estão casados? Por que não participar juntos se pode? Se puderem, lógico, né? Porque nem sempre. Às vezes a mulher, ela tem todos os afazeres da casa. Ela trabalha fora, tem os afazeres da casa. E ainda ela dá um jeitinho de participar de encontros de mulheres. Ela vai pra igreja, tudo. O homem é o contrário. Ele tem aquilo pra fazer e ele, às vezes, não consegue ir depois. Não, eu estou cansada, eu estou disposto. Então, fazer um pouquinho de sacrifício, tá sempre juntos. Andar juntos. Né? Isso é muito importante. É muito importante. E essa edição, Tamir, está assim, cada uma delas vai aprimorando mais, sabe? Então, eu digo assim, as pessoas têm que imaginar um evento que une mente e coração. Sempre? Sempre, né? E ali com palestrantes renomados que estão ali dispostos a revelar segredos, né? Pelas pedras que eles já pisaram em falsas, caíram, levaram tombos, machucaram, levantaram. E hoje eles sabem trazer a pessoa, direcionar a pessoa, né? Pra que ela viva esse processo mais acelerado, né? Que alcance o seu objetivo mais rápido. Então, nessa edição, nós temos aqui da nossa cidade, Foz do Iguaçu, Miriam Borges. Ela é muito bem conhecida. Ela é proprietária da Valentina Boutique, né? Uma empresária. E ela tem uma história de vida incrível, de superação. É uma história, assim, incrível mesmo. E ela vai trazer a palestra A Menina que Vendia Sonhos. Então, ela passou, ela conseguiu, ela chegou onde, nos seus objetivos. Quer dizer que todos nós conseguimos, né? Todos podem. Se ela conseguiu, nós também podemos. Exato. E aí, também temos uma outra palestrante que é de Hernandarias Paraguai. Sabe? Ela é uma coach, psicóloga e mentora e palestrante também. Então, ela também traz um tratamento, assim, de inteligência emocional incrível. Incrível mesmo. Ela esteve na edição passada, foi sucesso. Sabe? As mulheres ficaram, assim, muito realizadas com o que elas viram e ouviram ali. Ficaram satisfeitas. Muito, muito. E, então, ela estará de novo, a Elza Zandonai, né? Para todas que queriam, Elza de novo, Elza estará de volta nessa edição. Temos uma cantora, a Josiane Matos, que tem uma voz ungida, assim, e também, ela está em todas as edições, a cantora Josiane Matos. Então, todo mundo também fica, assim, cantado, lava a alma, sabe? E, também, de Alphaville São Paulo, a nossa palestrante que vai trazer o poder da mentalização, que é a base do nosso versículo, né? Ótimo. Então, ela vai fazer isso na prática. Desbloqueios, vai identificar aí as suas travas, os seus bloqueios. Então, vai ser um trabalho... Bem interessante. Bem interessante. Bem interessante, agradável e abençoado. Você já vendeu bastante ingressos, não? Sim, já vendemos bastante, né? Muito mais do que nas outras edições. Nas primeiras edições, estava difícil divulgado, um pouco mais de dificuldade, sabe? E aí, eu fui aprendendo. Por quê? Porque eu estou, assim, com coragem mesmo, sabe? Não tenho um treinamento para fazer isso. É realmente um chamado de Deus. Então, vou... E cada edição vai aparecendo mais pessoas para ajudar, para orientar, para dar uma ideia, entende? E aí, está crescendo cada vez mais. Então, nessa quarta edição, a gente já tem bem mais pessoas inscritas. E o valor do ingresso, para quem não decidiu ainda? Olha, esse lote, ele está sempre R$19,90 ainda. Eu falo assim que é um sinal mesmo você pagar as despesas de hotel, de palestrante, essas coisas, né? Porque, geralmente, quando eu vejo palestrante, faço preleituras, no caso, que vem de outra cidade, se paga as despesas dela, né? Então, toda estadia são pagas. Sim. Não é isso? Exatamente. Você quer concluir algo mais a respeito deste evento? Que daí eu chamo comercial, porque você quer falar um pouquinho do Instagram também, né? Sim, eu deixo, né, extenso o meu convite, né, a todas que virem, né, e estiverem ouvindo essa programação, para que venham viver essa experiência. Na verdade, eu digo que é uma experiência única, e as mulheres, elas precisam saber que elas não são uma joia rara, elas são únicas, né? Elas são únicas. Então, que elas venham viver essa experiência única também, né, e levar essa transformação para dentro da sua família. Como que elas fazem para comprar o ingresso? Para adquirir o ingresso, hoje eu tenho no link da minha biografia, que é o meu Instagram, Vânia Portilho Abreu. No link da biografia, nós temos o link da página, e dentro da página, para quem tiver dificuldade de fazer sua inscrição, tem também o meu WhatsApp, bem facinho, né? Bem, bem amostra para a pessoa clicar e já cai na minha, no meu celular, na minha conta de WhatsApp. Então, aproveite. Está aí a dica, então, onde que você pode adquirir o ingresso e fazer parte desse encontro maravilhoso e abençoado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Vânia, porque ela quer falar um pouquinho a respeito do Instagram. Vamos ver o que que é? Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui e eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial e vamos falar com a Vânia. Aliás, a Vânia vai falar conosco a respeito do Instagram. Quando eu conversei com ela, ela falou assim, Tamires, eu gostaria muito de poder falar do meu Instagram. Então, agora eu vou deixar ela bem à vontade e ela irá falar do seu Instagram. Fique à vontade, Vânia. Muito bem. Então, vamos falar sobre o meu Instagram. Ele é um... Hoje eu uso o Instagram como ferramenta, né? Para alcançar de trabalho, ferramenta de trabalho para alcançar as vidas, para que elas tenham, recebam ali conteúdos que agregue algo na sua vida, né? Que não seja simplesmente para você passear ali dentro e sim para que você possa levar um aprendizado. E eu gostaria muito de você que for aí acompanhar o meu Instagram, que pudesse dar também a sua... Dar a sua opinião nos stories, onde quer que seja, porque isso ajuda com que nós conseguimos alcançar ainda mais pessoas. Porque esse é o meu objetivo. Atingir... Eu tenho hoje em mente que eu vou atingir milhares de mulheres. E milhares... Atingindo milhares de mulheres, com certeza, estou atingindo milhares de famílias. Então, esse é o meu objetivo e eu convido você a caminhar comigo na minha conta de Instagram, que é completamente voltada mesmo para conteúdos riquíssimos, que vai acrescentar sempre alguma coisa na sua vida. E eu gostaria só de deixar um adendo sobre quando você tem um chamado de Deus para fazer algo e quando você se posiciona. Sempre nós vamos ter, Tamires, o nosso adversário. Se concorda? Sim, com certeza. Nós temos o nosso adversário e quando ele vê... Porque eu costumo dizer que, às vezes, o nosso inimigo, o nosso adversário, acredita mais no que Deus tem para a nossa vida do que as pessoas mesmo, né? Às vezes, é muito mais fácil acreditar no negativo do que no positivo. Então, ele sabe muito mais do que nós, aonde nós vamos chegar e ele faz de tudo para atrapalhar. E nesse movimento agora, dessa nossa quarta edição, que está sendo um sucesso, eu fui atingida por um golpe de repente, sabe? Fui atingida por um golpe de... Aqueles golpes bem baratos, mas como eu estava falando com uma das palestrantes recentemente, eu estava tão focada no trabalho da imersão que não me deixei levar que era um golpe. E acreditei. Então, a pessoa se passou por uma filha minha pelo meu WhatsApp dizendo que era minha filha e pedindo dinheiro e tal, enfim, para eu pagar uma conta. E eu paguei. A ideia não é contar esse golpe, mas dizer para você que quando você está focada, alguma coisa vai vir, o inimigo vai usar uma seta, uma distração, qualquer coisa, para derrubar aquela pessoa que está liderando esse movimento. Foi o que aconteceu comigo. E por uns minutos, eu pensei que eu não estava no caminho certo, que eu não estava fazendo as coisas certas. Mas imediatamente eu entendi. Falei, não. Ele quer me derrubar porque o movimento é grande, o movimento é maravilhoso, o movimento é transformador. Então, eu tive essa sensibilidade de entender que realmente ele queria me derrubar. Então, eu me posicionei de novo e segui em frente. Então, é uma mensagem que eu quero dizer para as pessoas, para elas não pensarem que tudo é, ou que tudo é o diabo, ou que tudo é Deus. Que tem coisas que é distração nossa, né? E para que a gente pare. Aí você, às vezes, até pensa que Deus não está contigo, que foi o meu caso, eu pensei, né? Depois, imediatamente. Deus me abandonou. Por isso que isso foi acontecer. Isso. Isso não deveria acontecer. E os golpes estão aí mesmo. Fiquem bem atentos. Exatamente. E agora eu vejo que esse evento vai fazer coisas extraordinárias nas vidas das pessoas. Tanto pelos ataques que a gente vem enfrentando, entende? Nunca será fácil, né? Nunca será fácil. Sempre será desafiador. Porém, o próprio Jesus disse, né? No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E vamos em frente. Nós estamos aí para fazer acontecer e aceitando, assim, todo o apoio de quem quiser estar apoiando a gente para levar essa mensagem mais longe. E é verdade, né, Vânia? Porque o inimigo quer isso. Ele faz de tudo para que você perca a direção, que você não faça aquilo. Ele gosta das coisas tristes, né? Das coisas feias mesmo. Então, tem que ficar muito atenta. Por isso que eu sempre falo, nunca devemos sair da presença de Deus. Em tudo que você faz, ou que vá fazer, sempre esteja na presença dEle. Chame Ele com você, que Ele está contigo e Ele te livra de muitas coisas. Mas fique atenta, sempre. Porque nós estamos vivendo um momento de tensão, na verdade. Exatamente. Na verdade, Vânia, preste bem atenção em tudo. Esse teu Instagram, você montou numa hora que você estava fragilizada, na verdade. É isso? O Instagram, não. Não? Não. O Instagram, na verdade, quando eu fiz o Instagram, eu não tinha... Não tinha acontecido nada disso contigo? Não, não. Não. Aí, depois, quando eu passei a ter todos esses conhecimentos que eu fui tendo, essa renovação de mente e tal, que eu acordei para usar o Instagram como ferramenta de trabalho e atingir as pessoas com a mensagem. Ela encontrou um caminho, encontrou um meio. Exatamente. Isso que é importante, né? É você não desanimar. Aconteceu o fato contigo, você não desanimou. Quase. Mas Deus já te colocou de pé. Sim. E pensamentos maravilhosos, que é onde que te levou para uma outra direção. Sim, com certeza. E depois que eu me posicionei de novo, assim, e tive uma consciência de que eu devia perdoar essa pessoa... Que é essa pessoa conhecida? Não. Não, não conhecida. Sim. Mas eu me decidi a perdoar e eu comecei a verbalizar o perdão. Comecei a verbalizar, verbalizar porque é... É a parte mais difícil do ser humano. É mais difícil. É o perdão. Exatamente. E aí, como eu me senti responsável por esse trabalho que está acontecendo. E a mensagem que nós trazemos de transformação de vida, eu preciso viver isso. Entende? E aí, eu comecei a tirar de verdade, assim, do meu coração. E comecei a verbalizar. Porque como você vai verbalizando, verbalizando, isso vai entrando no seu coração e vai sendo verdade. Vai se transformando, vai fazendo o que é uma verdade. Exatamente. Porque fácil não é. Entende? Mas quando você começa a verbalizar e usar as ferramentas que você já aprendeu, que te traz resultado de vida, aí você usa pra você e você vê que funciona. Então, hoje eu tenho meu coração limpo, relacionado a essa pessoa. Entende? E aí, começou a surgir. Apareceu você, apareceu amanhã uma outra rádio. Foi incrível, impressionante. Um posicionamento. Eu sempre falo, gente, o poder do posicionamento. Eu digo isso nas mentorias, eu falo pras meninas também que me acompanham. O poder do posicionamento. Quando você se posiciona. O que é o posicionamento? É em tudo. Se eu vou ficar aqui falando, então, isso não é posicionamento. Quando você se posiciona em todas as áreas da sua vida, as coisas começam a acontecer assim. De uma forma... Extraordinada. Extraordinada, exatamente. Algo mais que você queira deixar aí pro pessoal de casa? É um agradecimento mesmo a todos que nos acompanham aqui, que nos acompanharam, que nos acompanham. Fico muito grata a Deus e um convite, sim, com todo o meu coração para que vocês estejam na nossa imersão do dia 17 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Wyndham Golden Suite Foz. É nesse hotel que nós estaremos ali, a partir das 9 da manhã até às 18 horas. Então, é um dia exclusivamente seu. Então, envia esse dia pra você, venha viver essa experiência juntamente conosco e nós temos convicção de que será surreal e você vai, na próxima, trazer mais gente. Com certeza. E o pessoal almoça em casa ou almoça lá? É, dentro do hotel tem o restaurante e tem também cafeteria e dos lados também. Então, a gente vai disponibilizar aí de 40 a 50 minutos pro almoço. Então, quem quiser almoçar em casa, fique à vontade. Sim. Assim, já vê o maridão, ou se ele não foi, vê os filhos que não foram. É isso. Então, fica livre pra vocês. Cafeteria, tem restaurante, tem a casa, né? Então, você escolhe aquilo que facilita um pouco pra você. Algo mais, Vânia? Gratidão, Tamires. Gratidão. Muito grata a sua vida, a sua equipe, seu esposo. E só gratidão mesmo. E que Deus os use de forma extraordinária aqui na nossa cidade. Amém. E por esse Brasil afora, até fora do Brasil. É verdade. Mas eu agradeço, prazer te conhecer. Que Deus te abençoe grandemente. E que o teu encontro seja um sucesso. Já é. Já é um sucesso. Se já é a quarta edição, quer dizer, é sucesso. Então, que continue. E que venha muitos outros quatro anos e eventos. E as famílias agradecem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto com mais uma edição do programa da Tamires. Que agora é oficial em Foz do Iguaçu. Graças a Deus, né? Então, estamos na área. Tríplice Fronteira. É o programa da Tamires. Beijos e abraços. E até lá. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui pra te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções pra você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção pra servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores. Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Vem!